Vem mais uma do menino, vamos ver aí Eu passei a amiga do Lava Jato, tio, tamo junto Amiga Cida Produções Galera do Clube São Francisco, show em Catarina Que vinte e oito eu tô aí, rapaz Eu sabia que eu contava em colégio Faz o tanto e fez companhia Eu sabia que isso aqui é do vencedor, que pura mentira Eu sabia que a brigação de amigas não era novais E que eu tinha sucesso em pontos casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi graça Que trocava seu nome, que escondeira faça E brincadeira sem graça Bandira, pra ir pra sair mentirosa Só falta eu te encontrar no fogo e rosa Essa cara maquiada no meio Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Pizzaria Corizão Pizzaria Corizão Meu parceiro Zé Maria, um abraço Mara Lelianne Mara Lelianne Mara Lelianne Bota Lelo O que é isso?